A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou perder um dia Quando eu for lá para o Eusébio Que eu vou para lá e não volto mais Eu e a Xerim Aliás, a CIDADE NO BRASIL Tem um recado aqui para ti Grande prefeito Número 1 Depois do Roberto Cláudio Número 1 Manda me dizer Porque tem muita gente Perguntando aqui Porque se o trem bala vai É porque é bom Perguntando se tem corretores Para vender terreno e casas Lá no Eusébio Ou seja, todo mundo está querendo ir Perguntou o trem bala Olha aí Olha aí A que ponto chega A dimensão e a densidade do trem bala Muita gente Mas nada que burra é nisso Para o Breno Para o homem mau Para o Sérgio Perguntando onde Quais são os corretores Que eu quero ir para lá também O trem bala vai Com a Xerim É com ela Eu não quero ninguém Na minha companhia não E nem vou para o Faville Nem coisa nenhuma Mas eu sei que ir para o Sérgio Ponte Reserva um rancho fundo Bem para lá do fim do mundo Que é para lá que o trem bala vai Está vendo aí o que é que dá Eusébio Ônibus de graça Crianças De graça É ou não é? Você não paga ônibus lá Meu Deus do céu Isso aqui não é só É ali É ali no Eusébio Você não paga ônibus lá Não tem trocador não E em convênio com o grande Governador Camilo Tem lá todas as escolas públicas É Integrais Para crianças Pronto E ó Vou dizer uma coisa para você Tá O prefeito lá Vai mandar É fazer a areninha Quídez Pequenininha Para as crianças Aí dá de goleada É ou não é assim não? É para os grandão lá Para as crianças aqui Pequenininha Então entra a criança lá Olha aí Que golaço Eu vou é para lá Eu vou é hoje logo É para o Eusébio que eu vou Mas vamos lá Nada Ou melhor Muda técnico Aí o ferroviário Continua pior Ele continua perdendo Pior Pior Quarta derrota Consecutiva Que vergonha Germana Pedro Mostra As imagens aí Que eu vou virar Aqui O meu rosto Para não ver as imagens Parcelente Regis Dia de estreias no ferroviário E de reacender as esperanças Novo treinador Novo método Novo jogador Nova chance de reencontrar O caminho das vitórias Na teoria Porque na prática Não funcionou tão bem assim A gente vem preparado Para todas as situações A gente nunca espera Um resultado como esse Principalmente porque Muda de treinador Dá uma motivação maior E o time não conseguiu reagir O ferroviário Não mostrou o bom futebol Se perdia entre si E só aproveitava os erros do ABC Estava difícil A situação do Ferrão Que fez um primeiro tempo Completamente abaixo do esperado Principalmente para o torcedor Foi péssimo o primeiro tempo Ninguém conseguiu jogar A gente sabia da necessidade do resultado Precisava ter Iniciar bem Para a gente poder Principalmente trazer o torcedor Para o nosso lado Porque você vem de quatro resultados negativos A gente sabia da necessidade E a importância de você ter Dentro de campo Trazer o torcedor para dentro do campo E a gente não fez isso A gente espantou o torcedor na realidade E não conseguiu fazer E transformar em resultado O que a gente fez nos treinamentos Então as duas equipes tiveram que dar tudo No segundo tempo Primeiro foi o ABC Que saiu na frente A jogada toda Trabalhada pelo Jones Ele só entregou para o Lohan Completar e abrir o placar O ferroviário precisou se encontrar Tentar o foco para superar a situação E foi quando o Michael cruzou Na medida Para o estreante E o Tinho cabecear E deixar tudo igual O Ferrão buscou a virada E até chegou perto Nesse chute do Isaac Trago E nessa cabeçada Do Juninho Potiguar Que o Edson se esticou Todo para defender O ABC tinha um trunfo Jogador que conhecia Muito bem o Castelão Eu gosto muito de jogar Um gramado onde eu tive A felicidade de jogar Aqui pelo Fortaleza Vários jogos E eu falei para os meninos Que é um campo bom de jogar E vamos jogar Foi o que a gente propôs hoje E aí quando menos se esperava O Alisson Acabou estragando Todas as possibilidades do Tubarão Gol aos 47 do segundo tempo Um banho de água fria Para o ABC O Alívio O que antes parecia impossível Agora tem uma luz no fim do turno É uma vitória importantíssima Contra um adversário qualificado Dentro da competição Talvez eu acho que o Ferroviário Foi a equipe que mais liderou a competição Então era uma vitória Que a gente precisava De uma vitória como essa Quarta derrota consecutiva Para o Ferroviário Sinal de alerta ligado Porque a gordura já acabou Agora é correr atrás Não tem outro jeito A gente vai jogar responsabilidade Para cada um deles Porque a gente sabe Na necessidade de resultados São dois jogos fora A gente está fora do nosso torcedor E agora a gente vai ver Quem é que tem garrafa vazia para vender Mas por que o Marcelo Veiga Que diz aí Levar Faltou a torcida Pelo amor de Deus Onde é que ele quis chegar? Sérgio No olho da verdade Está falando para os surdos Você devia analisar o jogo O jogo O jogo O jogo O tio não jogou nada Tu estás aqui há dez dias Não fez Foi nada Nada Absolutamente nada Até o Cariú Cariú Perdeu Foi tudo Perdeu a artilharia do Brasil Perdeu a artilharia da CLC Enquanto ele não tirar Essa máscara Do tamanho Da cidade dele da cara Ele vai continuar jogando bofe É assustador A performance do Ferroviário O Ferroviário voltou a perder Quatro derrotas seguidas Quatro Quatro Em casa Ele não ganha quarenta dias Quatro jogos Um empate Três derrotas Quando se esperava Que desse certo O Marcelo Veiga É Um dobrê É misto De treinador E empresário Quem não sabe disso Você sabe disso Júlio Adir Você sabe disso Ele trabalhou Trabalha Não sei lá o que Com o Paulo Vard Ele estava lá no Bravig E o Paulo Vard Jogava todos os jogadores Do Ferroviário Para lá Ele é conhecido No meio Ou era conhecido Ou era Não interessa Vê o pai resolver E não vai resolver Neto Faz um favor Liga Liga agora Marcelinho Marcelo Vilar Pelo amor de Deus Eu te peço Eu te improno Pelo bem que você Quer a sua etapa hipótica Eu prometo Que o homem mau Não vai pegar No teu pé Volta Marcelinho Volta meu filho Volta Calma Passa adiante Alô Renilson Fala Trembal Você viu que dois gols ali O cara passou Toda a defesa Faz O outro apostou Corrida Mina que ele só podia Estar manco Aquele zagueiro Ele apostou Corrida Foi o segundo gol Renilson Pelo amor de Deus A tua leitura Renilson Quando contrataram O Marcelo O treinador Leandro Campos Eu falei Não é treinador Profei Valviário Quando contrataram O Marcelo Vilar Eu disse a mesma coisa Aqui no trem bala Agora O problema não é só O treinador Você vendo aí Os melhores momentos Do ferroviário Aliás Os piores momentos Do jogo Parece que o time Do ferroviário Está com o salário Atrasado Parece que tem bicho Atrasado Porque o problema Os jogadores Não desaprenderam De uma hora para a outra A zaga do ferroviário Com o da Silva E o Afonso Era uma zaga boa O meio campo Do ferroviário Era bom Você viu aí Os melhores momentos Quantas vezes Você viu o Cariuz aí Nenhuma vez O que está acontecendo Com o ferroviário O que está acontecendo Com o grupo Do ferroviário Cabe a diretoria Responder Muda o treinador O time não responde Em campo E o Marcelo Veiga disse o seguinte Esperava-se Que com essa mudança De treinador Acontecesse uma dinâmica No time E o time Não respondeu Dez dias treinando O time não respondeu Então Tem alguma coisa Errada aí Eu não sei o que é Mas a diretoria Tem que descobrir O que é Parece um time Que está com salário Atrasado Parece time Que tem bicho Atrasado Parece time Que quer uma premiação Pro jogo E não foi acertada Parece time Que queria uma definição De premiação Em caso de Classificação E não foi acertada Eu estou dizendo Eu estou dizendo que parece Porque eu não sei Mas é o que eu estou Vindo no Ferroviário Agora Muda o treinador Não responde É Leandro Campos Marcelo Veiga E o time Continua cada vez pior E o Ferroviário Foi líder E o Roberto Fernandes Técnico do ABC Disse aí O Ferroviário Foi o time Que ficou mais tempo Mais tempo Na liderança Do campeonato E de repente Desaprendeu Está ameaçado Ficar fora Do mata-mata Tem três jogos O último É dentro de casa Joga com o 13 E joga com o Imperatriz Fora de casa Passa adiante Muito bem Muito bem Adorei a leitura De um do outro Também Não estou Estou Público Você está querendo Pedir a volta De alguém aí Desde que não seja O Leandro Campos E nem o Marcelo Vilar Que está brilhando Lá no futebol paulista Você pode pedir Quem você quiser De volta Até o meu amigo Rui de Sará Se o Rui voltar Eu vou pra lá Com ele Tá Se assessor dele Você quer que alguém Venha Acular Volta Neto Dos tecidos Acorda Neto Assume isso aí Que é cheio de poeta Homem Mal Trembala Precisa voltar alguém Eu fiquei pasmo agora Porque o Bi disse Volta Volta Marcelo Vilar Pra mim não é o problema Pra mim o problema também Não foi o Leandro Campos O problema está Pelo que se fala Nas redes sociais Eu estou pra acreditar É o que Tá Eu vou com o governo Né Pela primeira vez Eu vou com o governo Tem algo no além De avião de carreira No ferroviário E se tem Aquela história de Papagaio come milho Periquito leva fama Você já ouviu isso Já ouviu isso aí Já ouviu não Não tem esse ditado Tem Tem Então vou fazer o apelo agora Tembala, Bi E o meu amigo E o Corveiro Volta Quem Volta Tenha dó Volta 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 Valmizinho Olha o dedo Do trem bala E gira, 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 gira